Hello terceiro ano! Good morning! Se vocês estão assistindo pela manhã, good afternoon! Se vocês estão assistindo à tarde, I am teacher Cynthia Lima e essa English class é para o terceiro ano da manhã e da tarde. Hoje é quarta-feira. 21 de outubro de 2020. Hoje nós faremos as atividades da páginas 58 e 59. Pages 58 e 59. Let's go! Então, quero lembrar a vocês que vocês devem estar passando no nosso direct lá no Instagram para tirar dúvidas e para marcar presença. Quando ouvir seu nome na chamada, corre lá, diz teacher, I am here. E quando tiver dúvidas também, corre lá, chama a tia Tati e a tia Cynthia pelo direct e a gente vai te ajudar com a tua dúvida, tá certo? Agora, se liga na chamada e quando ouvir seu nome, corre para o direct para dizer que está presente. Abraão Emanuel, Amanda Oliveira, Henrico Gabriel, Yuri Moisés, Isabela e Maria, Jorge Guilherme, Júlia Soares, Ketlin Alícia, Letícia Medeiros, Lucas Evanderson, Lucas da Silva, Maria Clara, Maria Clarine, Maria Isabelle, um big beijo para vocês. Manuela Flor, Miguel Ângelo, Miguel Duarte, Orivaldo Normando, Richard Gabriel, Thiago Matias, Iago Ferreira, Vinícius José. Big beijo para todos vocês. Corre lá no direct e diz que está presente. Agora, nós vamos estudar, relembrar as coisas que vocês começaram na semana passada com tia Tati, na Lesson 3. É isso aí, nós estamos na Unity 3, Lesson 3. Vocês começaram com tia Tati, a Lesson 3 e hoje nós vamos terminar a Lesson 3, que tem como tema, Are you ok? Você está bem? É isso aí, vocês estão lembrados dessa cena, né? Foi a semana passada e vocês viram com tia Tati. As crianças estavam na quadra de esportes e o Willy, quando viu seu amiguinho meio de feria, escorreu lá para saber como é que ele estava e perguntou para ele, você está bem? Olha aí ele perguntando, Are you ok? E ele respondeu, I'm tired. Eu estou cansado. Quem está cansado precisa de que, pessoal? Descansar, é isso aí. Vamos agora rever cada um dos sentimentos, certo? E das emoções que vocês viram semana passada com tia Tati. A primeira é a resposta do Yuri. I'm tired. Eu estou cansado. A segunda é Eu estou com fome. I'm hungry. I'm hungry. I'm thirsty. I'm thirsty quer dizer que eu estou com sede. Eu estou com sede. I'm thirsty. I'm sad. Eu estou triste. Descansar. I'm happy. Eu estou feliz. É isso aí. E como eu perguntei a vocês, quando você está cansado, precisa de que? É isso aí. Descansar. Então, if I am tired, I need to take a rest. Se eu estou cansado, if I am tired, I need to take a rest. Eu preciso descansar. Agora, repitam comigo. If I am tired, I need to take a rest. Se eu estou cansado, eu preciso descansar. Então, se você disser para mim, teacher, I am tired, eu vou dizer, take a rest. Descanse. Agora, repitam comigo. If I am hungry, I need to eat something. Repitam. Então, if I am hungry, se eu estou com fome, I need to eat something. Eu preciso comer alguma coisa ou algo. É isso aí. E se eu estiver com sede, o que é que eu preciso? É isso aí. Beber alguma coisa para passar a sede. Então, vamos lá. Repitam comigo. If I am thirsty, if I am thirsty, if I am thirsty, if I am thirsty, I need to drink something. Repitam. If I am thirsty, I need to drink something. É isso aí. Se eu estou com sede, se eu estou com sede, if I am thirsty, I need to drink something. Eu preciso beber algo ou alguma coisa. Não é isso? Muito bem. Então, se você disser para mim, tia, eu estou com sede. Teacher, I am thirsty. Eu vou dizer para você, drink something. Beba alguma coisa. Eu quero lembrar a vocês que I am, é a mesma coisa de I am. Você pode ver numa frase I am e também pode ver I am. Então, significa uma mesma coisa. Eu sou ou eu estou. Open your book, page 58. Abra os seus livros na página 58. Vamos ouvir e vamos marcar aí o que você perceber, o que é que Ana, Bill, Joanne, Paul e Cara está sentindo. Temos três opções em cada uma das personagens, então você vai prestar bastante atenção no áudio. Que o áudio vai dizer se Ana está tired, sad ou thursday. Se Bill está hungry, happy ou sad. Se Joanne está thursday, hungry ou tired. Se Paul está sad, tired ou happy. E se Cara está happy, thursday ou hungry. Por exemplo, a personagem A pergunta, what's wrong? O que é que é de errado? Ou então ela pergunta, are you sad? Aí, você está triste? E a pessoa B, ou seja, a personagem B, vai responder assim, no, I am tired. Ou seja, ela diz que não está triste, e ela está apenas cansada. No, I am tired. Não, estou cansada. Pois é. Então, se a personagem B diz que está cansada, a personagem A vai dizer o que? Take care, rest, descanse. É isso aí. Listen and check. Prestem bastante atenção no áudio, para que você possa marcar a emoção ou sentimento que os personagens Ana, Bill, Joanne, Paul ou Cara estão sentindo, tá certo? Pay attention, listen and check. Unit 3 Lesson 3 Exercise 6 Page 58 Listen and check. Hi, Ana, what's wrong? I'm sad, my tablet is broken. Hey, Bill, what's wrong? I'm hungry, I want to eat something. Hello, Joanne, are you sad? No, I'm tired. Hi, Paul, what's wrong? I'm tired, I want to rest. E aí, marcaram a emoção ou sentimento dos personagens? No nosso vídeo de correção, vocês vão ver se acertaram a marcação, tá certo? Se vocês marcaram a emoção certa ou o sentimento certo e também eu vou trazer para vocês a tradução desse diálogo aí, tá certo? Agora, vamos para a nossa homework, a nossa atividade de casa, na page 58 and 59, vocês vão fazer as atividades da página 58 e 59, tá certo? Caprichem na atividade, qualquer dúvida, corre no direct, fala comigo ou com a tia Tati. Olha aí, vamos dar uma olhadinha. Na atividade de hoje, eu vou ler para vocês também, para ajudar. Exercise 4 diz assim, write. Você vai responder as perguntas olhando para cada uma das figuras. Letter A, how are you? Como é que está essa figura aí? Letter B, letter C e letter D. Também é a mesma pergunta, how are you? Olhe para a figura e escreva como cada uma está. Agora, responda como se fossem a personagem que está aí aparecendo, tá certo? Exercise 5, match and say. Vocês vão olhar o que cada uma dessas personagens embaixo estão expressando. O que é que a primeira tá, e o que é que ela precisa. Lembra que eu disse a vocês, né? If you tired, you take a rest. É isso aí, match and say. Vocês vão ver o que cada um deles estão sentindo. Vão escrever como se fossem eles, tá certo? I am, e vai dizer o que é que eles estão sentindo. E vão em cima, dizer o que é que eles precisam fazer. Tá bem? Igual eu disse para vocês. E na página 59, exercício 7, diz o seguinte. Look at the picture. Let's talk. Você vai olhar para a figura e vai dizer. Vai se lembrar da pergunta, how are you? Como se esta menina que está com a outra no colo, estivesse perguntando para ela. E o que é que ela ia responder? Olhem bem para a figura. Está parecendo que ela está ou cansada ou triste, né? É isso aí. Nesse exercício, você vai perguntar a quem está na sua casa, tá certo? Se tiver as quatro pessoas, beleza. Se não tiver, você vai perguntar para a mamãe, para o papai, tá certo? Para a pessoa que cuida de você, enquanto mamãe e papai estão trabalhando. E você vai perguntar, praticando esta pergunta. How do you feel? Ou how are you? O que você está sentindo? Você pergunta para a mamãe, mam, how do you feel? Como se sente? Entendeu? Você pergunta para ela, how do you feel? E vai marcar qual dessas emoções ela está sentindo. Já no exercício número 8, no mood matter, você vai circular. Como você está se sentindo? Are you happy? Ok. Sad or mad? Se você não sabe o que cada uma dessas palavras significa, use o dicionário para traduzir, tá certo? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. See you next class. Um big beijo para vocês. Bye, bye. Bye. Bye.